Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Hamilton e Russell fazem bons treinos e W14 mostra a cara em Singapura, e Ferrari com dobradinha nos dois treinos. Charles Leclerc, da Ferrari, foi o piloto mais rápido no primeiro treino livre do GP de Singapura de Fórmula 1 em Marina Bay. O Monegasco fechou a sessão com um tempo de 1 minuto e 33 segundos e 350, ficando 78 centésimos acima de Carlos Sainz, que ficou no segundo lugar. Max Verstappen fez uma primeira sessão de treino discreta, mas fechou dentro do top 3. O holandês sequer chegou a assumir a ponta do TL1. Lando Norris ficou na P4, com Lewis Hamilton e George Russell, na quinta e sexta posição respectivamente. Assim como na primeira sessão livre nesta sexta-feira, Scuderia Italiana dominou a última atividade em pista no primeiro dia para o GP de Singapura, por seu completo top 3, com Alonso em P4 e Hamilton na P5. Verstappen novamente não foi bem e fechou em oitavo. A tendência em todos os 14 GPs até aqui é de dominância da Red Bull. Mas ao menos nesta sexta-feira que abre o GP de Singapura, só deu Ferrari. O time fez uma dobradinha com Charles Leclerc na primeira sessão livre e com Carlos Sainz no segundo treino. O espanhol anotou 1 minuto e 32 segundos e 120 nos pneus macios, desbancando o companheiro por 0.18. George Russell foi terceiro com 1 minuto e 32 segundos e 355, e Hamilton P5. Hamilton e Russell fizeram bons treinos nesta sexta-feira, e mostra que o Mercedes W14 pode fazer uma grande corrida em Singapura, já que o traçado do circuito de Marina Bay favorece ao W14. GP de Singapura amanhã sábado. Circuito Urbano de Marina Bay, 6 horas e 30 treino livre 3, e 10 horas classificação, horário de Brasília. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!